E aí pessoal, Draco aqui com vocês e hoje eu trago no canal mais um episódio de Forage aqui E hoje pessoal, como vocês podem ver, eu estou douradinho aí porque consegui mais de 100 mil de dinheiros aqui no jogo, tá? Vou falar que isso aqui não foi nem difícil, tá? Isso aqui foi até fácil aqui Usando aquele método de você poder vender os pistais e tudo mais Então simplesmente o que eu peguei foi fazer isso aqui pelo mapa inteiro, tá? E olha a quantidade de recursos que isso aqui dá, é um absurdo, tá? Então dá muito recurso, dá muito dinheiro mesmo É um jeito bem fácil de você fazer depois que você chega nesse finalzinho de jogo já A gente já meio que está no final do jogo, tá pessoal? Já está chegando nos finais aqui do jogo Calma, deixa eu pegar isso aqui também O que vai faltar para a gente é completar algumas coisas que faltam ainda, tá? Primeiramente uma coisa que eu tenho que falar para vocês Estas máquinas aqui que viram máquinas nuclear são uma porcaria Elas simplesmente só servem para você ter que gastar material nuclear nelas e é muito chato Eu acho que prefiro talvez jogar com mod de energia do que jogar com esse negócio de energia aqui Porque ele é muito ruim, cara, isso me atrapalha, tá? Eu estou até pensando em destruir isso daqui e essa daqui também Porque ela travou aqui na minha geração de dinheiro, ó Eu não consigo fazer mais nada nessa máquina aqui sem eu botar bateria Eu não quero ficar pegando bateria para fazer as minhas coisas, né? Então, o que a gente vai fazer hoje? Calma aí Deixa eu só botar para fazer um pouco de aço aqui Oxi, travou meu aço Não, é aço real É aço real Metade aqui Boa, deixa eu fazer um pouquinho de aço real A gente vai fazer, então, é alguns updates, né? Primeiramente aqui eu vou aumentar a minha mochila, tá? Que vai gastar prático e borboletas Deixa eu fazendo aí Deixa eu ver se a gente consegue fazer aqui o nosso próximo update, tá? Não consegue fazer aqui o update das ferramentas ainda Esse aqui eu quase conseguiria se eu tivesse aqui o meu aço real, né? Mas eu esqueci de botar aço real, então, tudo bem Esse aqui ainda falta os eletrônicos Que por causa dessa máquina aqui atrasou bastante nossa projeção Mas também a gente consegue vir aqui e fazer mais algumas coisinhas, né? Vamos botar para fazer aqui a carteira grande, então Que eu já tenho artefato aqui da parte da morte ali, né? Que estava faltando A gente também consegue fazer aqui a nossa escritura gracial Beleza? Bota para fazer E, enquanto isso, a gente vai pegar aqui, então, alguns desses materiais que eu consegui pegar novo Então, aqui, o artefato da morte ali, né? O peixinho que nasce ali, eu acho, na parte da lava também Que é um peixe artefato ali que a gente vai ter que usar Certo? Tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo Tem mais um monte de itens, só que agora deu um branco na minha cabeça Tá, a gente vai ali no museu e a gente vai dar uma olhadinha Assim eu já lembro certinho o que que é, né? Boa! Beleza, beleza Vamos vir aqui Eu quero entregar nessa parte Ah, é Tem outras coisas que a gente ainda não vai pegar ainda Porque vai demorar um pouco, tá? Tipo o peixe, o squid aqui, né? Que é a lua Também o anchor aqui a gente não vai pegar O dinossauro vai demorar um pouco também Porque a gente vai precisar liberar espaço e botar armadilha Pra pegar algumas dessas coisas, tá? Eu não estou conseguindo pegar ele simplesmente só na picaretada, tá bom? A gente pode trazer os materiais daqui Eu acho que eu já tenho quase tudo disso aqui pra completar Aqui também eu tenho quase tudo Acho que dá pra completar isso aqui bem fácil também Vamos tentar completar essas coisas aqui do museu, né? Porque aí sim a gente fica livre pra fazer os bosses depois, tá? Então vamos começar a coletar esses materiais Opa, já fez aqui A escritora inicial aumenta em 60% a XP ganha Perfeito, perfeito Deixa eu ver se tem mais uma pra fazer aqui já Grifos infernais Dá pra fazer? Então bora fazer Deixa eu fazer aí Não dá pra fazer minha travoada Tranquilo, tá fazendo outro negocinho ali também Beleza Eu vim aqui pegar material pra gente entregar lá embaixo Então eu vou começar pelos materiais mais simples aqui que tem Pedra Linha Os insetos aqui também Por que não? Isso aqui eu não sei se eu vou pegar Opa, a mochila maior Mais quatro espaços de inventário Perfeito Vamos pegar também isso daqui Por que não? Você, 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 você Vamos pegar tudo que a gente pode pegar, né? Depois a gente vai entregando aqui Nos... Oh, caramba, esqueci de ler Ela é XP maior, né? Depois a gente vai entregando aqui, então Nos baús, né? Beleza Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra fazer Guia do vazio Guia do vazio vai gastar, então Papel e bastante fibra de vidro Que eu não tenho fibra de vidro Mas papel Dá pra fazer, né? Faz uns papéis aí Nossa carteira também 75% mais valiosas Deixa eu dar uma olhada Carteira enorme Pode fazer Faz a carteira enorme aí Vamos voltar aqui dentro novamente E vamos ver o que eu peguei Eu peguei um monte de tranqueira Eu nem sei o que eu peguei Tá, a gente pode entregar aqui pedra Carvão eu não tenho Porque eu vendi um monte de carvão Eu não sei onde tá agora no momento Tem você que eu posso Telepor Você, 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 você Concluiu todos ali Vai faltar os minérios E vai faltar carvão E o negocinho da picareta aqui, né? Tá, além disso O que eu tenho aqui? Os bichinhos Armadilhas Bichinhos aqui Vamos ver Vagalume Você Besourinho Das neves A fadinha, né? E vai faltar o bichinho da morte É bom que eu já organizo aqui certinho Aproveita esse episódio Acho que eu já vou organizando também Meus inventários ali, né? Faz isso com vocês, vai Eu acho que eu vou fazer isso Vou colocar longe Talvez eu coloque aqui do lado, hein? Eu ia fazer um local diferente Pra botar meus inventários aqui Talvez aqui atrás eu podia colocar, né? Aqui atrás é um espaço que eu não vou usar pra nada E eu queria meio que nerfar essa parte aqui Pra ficar bonito aqui em volta do museu Então, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui Calma aí Um drop de piso aqui interessante pra gente usar Pode fazer alguns aqui Boa! Enquanto vai fazendo isso, né? Deixa eu pegar você aqui, então Pra você O resto aqui a gente vai mandar Então pro cofre, né? Manda pro cofre Manda pro cofre Eu nem sei se eu usei esses aí Mas manda pro cofre Depois se eu tiver que pegar Eu pego de novo, né? Beleza! Você também vai pro cofre Ué! Cofre 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 Você também pode pro cofre O vidro, eu acho que nem usa vidro Eu acabei pegando, né? Essa plantinha aqui vermelha Eu vou usar com vocês Porque tem um puzzle pra resolver lá em cima com ela, tá? Eu quero deixar vocês aqui no inventário Tá, isso aqui também pode pro cofre E tá de boa Bom, vamos lá em cima resolver esse puzzle rapidinho Que é um puzzle bem simples, tá? É um puzzle aqui Daqui de cima Opa, não tem espaço ainda pra passar Eu botei também aqui algumas Algumas mineradoras, tá? Algumas obeliscos de mineração também Pra aumentar mais a coleta de material e tudo mais, tá? Uma coisa que precisava ter feito, tá? Então, eu já aproveitei Já fiz tudo isso aqui em off Pra não tomar tempo de vídeo, tá? Então, deixa eu matar esses bichos aqui Bom, é aqui, tá, pessoal? Pra você completar isso aqui Você tem que vir aqui e botar a flor que briga na escuridão Que a princesa adormece Então a gente vem aqui E a gente pode botar Então, isso aqui A gente ganha um baú, né? Eu achei que ia ganhar outra coisa, mas tudo bem Bauzinho também interessante Beleza? Eu não vou fazer essas dungeons aqui hoje Hoje vai ser um dia mais Pra gente conseguir estar meio que cuidando aqui da nossa base Porque no último episódio foi muita doideira, tá? Eu acabei não dando pra fazer muita coisa Mas hoje eu quero tentar aqui organizar um pouco a base Pra gente já se preparar Pros próximos bosses aí que vão vir, né? Porque vai ter bosses, pessoal O boss tá chegando Eu já comprei aqui alguns selos de bosses, tá? Então, tem aqui o selo tóxico E o selo do slime aqui, do gosma Então a gente tem algumas coisas pra fazer Só tem que esperar um pouquinho, pessoal Certo? Vou botar aqui Reduzir o preço das moedas Na metade da aquisição de terras Eu acho que isso aqui é bom, hein? É isso aqui que eu quero Vamos já pegar, então, aproveitar que tá com esse bônus Vamos comprar as nossas terras aqui, poxa? Vamos lá Comprar nossas terras Dá pra comprar terra aqui em cima? Aonde? Só tem a parte daqui, né? Então aqui, mil e pouco Três mil Olha, descobriu o palhacinho Caramba, faz tempo que eu não vejo ele Certo, aqui também dá pra comprar Vamos ter que descer um pouco mais aqui pra baixo Pra gente ter a visão, né? Beleza, vamos descer aqui A parte aqui da lava E aqui, cadê as ilhas? Tá, vinte mil Treze mil, cadê a mais cara? É, vinte mil Vamos pegar de vinte mil, então Vinte mil Treze mil Dez Sete Dez Treze E Dezessete E comprei todas as terras Lembrando que tem um chapéuzinho aqui novo Boa Beleza, ainda sobrou dez mil Caramba, a gente conseguiu comprar todas as terras Tudo que tinha pra fazer aqui E a gente ainda sobrou dinheiro Muito bom isso, cara Muito bom Eu só quero pegar aqueles blocos meus de construção Que são Ali meus blocos de construção Eu nem tenho mais blocos de construção, né? Tem que fazer tanto bloco desse, cara Que tá consumindo todos os meus recursos, né? Caramba, deixa eu pegar aqui Calma aí, que tem um jarme aqui que não dá a ter Acho que eu não vi ele, né? Fazer só um pouquinho desses blocos aí Que eu gosto mais deles agora Do que ficar fazendo realmente com madeira, né? Certo, eu quero dar uma voltinha aqui Só pra ver o que que tem, né? Tem algumas coisas que a gente pode resolver Será que você tá me batendo assim? Espera aqui Ok, beleza Tem um maninho aqui O que que você é? Olá, eu sou um engenheiro Dá pra ver que eu sou inteligente E precisa porque Hã? Dá pra ver que eu sou inteligente E pretencioso Porque eu te disse qual é o meu trabalho Se mesmo você perguntar É, tô vendo De qualquer forma Já que sou o melhor que você Vai buscar uns materiais pra minha fábrica Por favor Ah, que ser vergonha, cara É caracaço real, velho Caramba Ah, mas tem uma fábrica aqui de graça pra gente, né? Hã? Isso aqui é um panzo bem legal Que tá espalhado aqui por todo o mapa Isso aqui é uma maldição Que a gente pode trocar nossa vida Por alguma recompensa Também é legal, tá? Esse negócio aqui eu não lembro como que faz Mas eu sei que a gente tem que ativar todos aqui Depois a gente faz isso aqui também em vídeo É bem facinho, na verdade Mas eu não lembro muito bem como que é a ordem, tá? Depois eu vejo essa ordem e a gente faz Deixa eu abrir o caminho aqui pra cima Tem você aqui Quem você é? Esses esqueletos estão me se tornando um pobre mão Seria ótimo se você me ajudasse a se livrar deles Traga 100 crânios pra mim e vou te recompensar Ah, 100 crânios, mas aqui tá escrito Mostrando o ícone de osso, né? Ah, toma aí Já tá aqui? Você conseguiu Ah, eu só dividirei com você até o último segundo Aqui está sua recompensa Ah, mais um baú Caramba, mais um baú Não aguento mais baú, gente Beleza, vamos passar pra cá A gente já chegou aqui na parte que a gente já conhece, né? Vou aproveitar aqui Vou fazer então Pra gente aqui Então, duas chaves, né? Porque são dois baús que a gente tem pra abrir E eu já até esqueci que eu tava fazendo Eu ia fazer alguma coisa Eu ia fazer no museu, né? Tava entregando os itens do museu Tá, cadê? Eu ia fazer aqui, né? Ia fazer a organização das minhas coisas aqui Mas acabei me perdendo Tá, deixa eu botar só um quadradinho aqui Pra gente poder construir em volta Assim Calma aí Deixa eu botar aqui Ô, franguito, sai daí E eu quero ver se eu consigo construir aqui em cima mesmo, tá? Bem pertinho mesmo Pra gente ocupar menos espaço Ó, não dá Tem que ser um pouquinho pro lado Tudo bem Eu vou botar então aqui o piso aqui desse lado É bom que vai ficando bonitinho em volta aqui Pro museu, né? Fazer até aqui na parte de cima Boa E vamos colocar aqui então Alguns cofres pra gente poder trabalhar Tá boa Certo Aqui eu vou botar então vocês Pra vocês aqui Vou travar também Aqui eu vou botar tudo que é de De garrafa aqui nessa parte, tá? Pra ficar bem mais organizado Eu acho que eu vou botar aqui até a garrafa em si Aí fica a garrafa marcada aqui E eu sei onde ela vai estar sempre, né? Eu tenho que tirar a garrafa de água Garrafa de petróleo E eu acho que é tudo que tem de garrafa, né? Vou desmarcar essa aqui também Vocês aqui Pode desmarcar você Boa E tem que desmarcar aqui A da morte também, né? A florzinha da morte A florzinha da morte A mariposa da morte Tá, eu vou ter que tirar você aqui Que aí vai ter espaço pra todos Que são de garrafinha, né? Ah não, sobrou espaço Sobrou espaço pra garrafa em si mesmo Então tá, ok Todas as garrafas organizadas Coisa de doido fazer isso, né? Tudo bem Eu gosto de fazer essas coisas de vez em quando É interessante Vou aproveitar aqui pra você Que eu vou precisar Porque ainda precisa de XP, né? Boa Vamos lá pegar nossos baús Provavelmente eu vou fazer isso aqui em off, pessoal Tô vendo que vai tomar bastante tempo de vídeo Essa doideira minha De ficar fazendo Organização de baús E a gente aqui recebeu Uma chave de clano Beleza, valeu Agora que eu tenho uma chave extra O que eu faço pra ela? Vendo A gente consegue abrir todos os baús Com essa chave Perfeito Era isso que eu queria mesmo Vamos então Lá em cima Na princesa Que tava dormindo, né? E vamos pegar então O item dela também Pra gente ver o que que é Opa, caminho errado Cara, tem tanta coisa pra fazer nesse mapa Cara, tem tanto espacinho pra gente fechar ainda Na verdade tem um palhacinho aqui também Vou tentar chegar até o palhacinho aqui Mas eu não vou falar com ele ainda, tá? Beleza Vamos Voltar aqui As regiões Nossa, cara Tem tanta coisa, cara Eu tô vendo tanto de broco Que eu vou ter que fazer aqui Pra conseguir estar completando Toda essa região, tá? É muita coisa mesmo Beleza Deixa eu conversar com você Ah, uma orbe espiritual Bom, é bom Estar precisando de XP Eu tô upando em off, tá, pessoal? Como as últimas coisas aqui do jogo Não são tão interessantes assim Eu tô vendo aqui Estou upando simplesmente, tá? Porque, ó Pra vocês verem Falta bem pouquinho, tá? Falta essa parte aqui de cima Que não é tão interessante Falta o farol também Parte de magia aqui Tá quase completa Parte aqui de agricultura também De mineração Tá quase completa também, tá? E falta aqui Comer material Comer 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 comida da XP Comer minério da Você pode comer com minérios, né? A evasão aumentada Mas, tanto faz Estruturas mágicas Funcionam 25 mais rápido Mas, sei lá Barganha Essa aqui diminui o preço da lojinha Rebastecimento Isso aqui é bom, vai Rebastecimento dos itens mais rápido Então, pode ser isso aqui Que resto? Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Né? 7 É, falta 7 Só mais 7 orbs aí A gente já consegue, né? Mais 7 orbs Ou 7 níveis A gente já consegue, então Completar aqui A nossa Árvore de habilidades Olha quanta Nossa, quanta relíquia Veio aqui Beleza Aproveitar que eu tô aqui Nesse campo aberto Mas, por que não Passar minerando Aqui já um pouco, né? Pra pegar recurso Boa Vamos Pegando isso aqui também Próximo episódio Eu volto pra fazer Essa dungeon Aqui Quero ver como que ela é Por dentro, tá? Ainda não fui ver Não tive a informação Pra saber como que ela é Provavelmente a gente Até faz essa aqui de cima Também, né? O negócio que a gente vai fazer agora Eu vou terminar ali De fazer nossos updates Pra ver se tem alguma coisa Mais pra gente fazer, tá? Se tem mais alguma armadura Que a gente pode fazer Se tem mais alguma luva Aí também pra fazer, ó Tem luva aqui Robótica Vamos fazer Vou fazer luva robótica Vou cancelar essa aqui Vou fazer então aqui A bota superior pra gente Na magia não tem nada demais Aqui é o livro do vazio Que tem que ser feito Mas ainda não dá, né? Porque Tá faltando aqui Fibra de vidro E papel ainda Tá faltando papel Faz papel Tá Eu vou destruir esse negócio, gente Isso aqui não tá me ajudando, tá? Vamos ver se destruindo Ele volta pra gente O material, né? Ah, ele volta O material nuclear Ah, interessante Então vale a pena A gente não precisa realmente Então Ficar com o material Aqui pra sempre, né? Eu queria remover Da minha barra Remover Deixa eu reconstruir Então minha Minha Fábrica, né? Esqueci o nome Fábrica E já vou botar Mais uma aqui também Se eu conseguir Ah, faltar aço real Tudo bem, tudo bem Bom, vamos botar então Pra fazer fibra de vidro Fazer todas as que der Aqui tá fazendo então As minhas construções Tá fazendo Meu Aço real Uva robótica Beleza Perdão aí Pelo Engasso aí Uva do demônio Fibra de vidro Fibra de vidro E prático Beleza Chegamos aqui No ponto Que tá faltando Material de novo Isso aqui É bom, tá, pessoal? Fazia um tempo Já que eu não tava Faltando material Porque a gente tava Tanta coisa pra fazer aqui Que tava até de boas, ó Dá pra fazer a bota Robótica também Pode botar aqui Pra fazer novamente Então aqui Nos coros Deixa eu Matar esse cara aqui Belezinha Tá pra ele não ficar Dando ra em cima de mim E eu vou aqui embaixo também Porque eu quero dar uma olhada aqui Nas outras ilhas E tem mais ilhas aqui embaixo, né? Nem vi todos ainda Sai, 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 sai Tá, tem esse baú daqui Que eu acho que é só congelar eles, né? Beleza Nossa bota tá pronta Vamos que congela Ó, congelar isso aqui Já foi Dá pra abrir É bom que o arco também funciona Como um cajado de gelo Vai funcionar, né? Então Beleza Tem um mercador aqui em cima Mercador, mercador Cadê o mercador? Cadê o mercador? Nossa, o mercador tá lá em cima, cara Tá em cima Do outro lado do mapa mesmo, hein? E aí, mercador Sacanagem Vem pra cá, hein? Ó, ali tem combustível nuclear Tem aço cósmico Vou pegar tantas coisas aqui Já que agora não tem mais Aonde gastar dinheiro, né? A gente pega aqui E compra tudo que a gente puder Certo Morre slime Morre bicho Vou voltar lá pra baixo Pra gente terminar de Arrumar aqui as coisas, né? Tô esperando aqui O craft aqui Final dos meus itens Depois eu vou montar tudo em off E já volto pra mostrar pra vocês Como foi, tá? Ah, esse aqui eu nunca vi Eu nem sei o que é isso, cara Eu nunca vi esse negócio aqui Caramba Nunca vi essa estrutura Aquela ali eu já vi Esse aqui eu sei que tem um boss ali também Pra fazer um puzzle interessante Mas esse aqui eu nunca vi Eu acho que vou fazer esse aqui no próximo episódio também Bom, vou dar um corte aqui com vocês, pessoal Só pra organizar as coisas aqui Só pra falar que eu fiz alguma coisa no vídeo, tá? Porque senão Acaba que a gente aqui tem um monte de episódio E eu não tô fazendo nada, tá? Tô simplesmente só organizando a base Beleza, pessoal Voltei aqui Passei um tempão, tá? Até almocei aqui Nesse meio tempo Que eu tava morrendo de fome Mas voltei E acabou que eu comprei uma coisa em off, pessoal E eu nem percebi Porque eu tava comendo aqui E tava ouvindo um pouquinho de um podcast Enquanto eu tava aqui comendo Fazendo as coisas e tudo mais E eu acabei comprando aqui no mercador que apareceu Ele apareceu aqui embaixo Eu acho que ele já até respawnou outro já Apareceu aqui nesse cantinho aqui, ó Eu comprei, então, pra gente Orbis Comprei quatro Orbis E eu consegui pegar ovo de dinossauro também, tá? Escavando aqui essa parte aqui Como vocês podem ver, né? Eu dei uma limpada aqui na parte do Da parte de magma aqui Pra pegar o ovo de dinossauro É bem rapidinho, tá? Agora que tem essa ferramenta aqui Absurda aqui Que coleta tudo É bem de boas E vamos, então, lá Gastar aqui Alguns pontos aqui Pra gente terminar A nossa evolução E como vocês podem ver também Eu não gostei muito aqui Do que aconteceu, tá? Eu não consigo botar Broca Aqui nesse espaço aqui, ó Fica esse negócio verde Faltando aqui Mas a gente vai fingir Que não tá aí, tá? Porque vai ficar desse jeito aí Demorou bastante Pra trazer os links pra cá Tem um monte de coisa ainda Aqui pra trazer Mas eu vou Eu vou talvez aqui Arrumar essa parte verde aqui Toda pra ser a minha base Talvez Não tô pensando ainda Como que eu vou fazer, tá? Bom, vamos lá Então vamos gastar aqui Alguns pontos Vamos usar XP Beleza Vamos aqui Mais uma XP Vamos botar Tem que usar tudo, né? XP também E mais XP Ok, beleza Nível 61 Se eu não tô enganado Nível 64 A gente completa A missão ali, tá? Opa, pessoal Voltei aqui Tava renderizando o vídeo Fechou aqui o jogo Sem querer Voltei Então vamos lá Aqui nas habilidades Vamos então aqui Gastar nossas habilidades 4 pontinhos Acho que vou pegar Toda essa parte aqui de cima, tá? Ah, acho que é isso mesmo, né? Ou não? Não, vou pegar isso aqui Vou pegar invasão Que vai dar mais Chance de esquiva Dos bosses, né? Então vai ser bom pra gente Conjuração Estruturas mágicas Funciona 25% mais rápido Acho que isso aqui Vai ser bom também Operar bônus Mais rapidamente, né? Beleza E aí sim A gente pega aqui Os itens aqui de cima Auto-reparo, né? Pra gente manter As estruturas altamente reparadas E o que mais? Barganha? Barganha Por que não? Reduzi o preço dos itens Já que eu tô comprando Bastante coisa aí Dos mercadores Então esse aqui É um ótimo jeito Que também Da gente conseguir Estar tendo mais orbs Aí pra comprar, né? Bom, pessoal É isso aqui por enquanto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Um episódio mais de ajuste Aqui da nossa base E que eu vou fazer aqui Enquanto a gente não tem vídeo ainda, tá? Eu vou reformar aqui O máximo que eu puder Aqui todo o terreno Aqui do jogo, tá? Então eu vou Completar aqui o terreno Vou juntar material Pro próximo episódio Quando a gente voltar A gente poder Já estar, então Fazendo, então A entrega dos itens Lá no museu Fazer as dungeons Também, tá? E depois Tá tudo preparadinho Já pra fazer os bosses, tá? Aí sim A gente meio que vai chegar No finalzinho do jogo, né? Porque eu acho que Daqui pra frente Não tem muito mais O que fazer, tá? A gente já tá bem avançado A gente avançou bem rápido Aqui no game, tá? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Se inscreve aí no canal Caso você não seja inscrito E tenha chegado aqui Nesse vídeo aqui no canal E a gente se vê No próximo vídeo Valeu, falou e fui Tchau, tchau Só tem Coisinha que ficar